salve galera bem vindo à oficina de games vocês estão vendo aí na tela o resultado do vídeo de hoje né nós vamos animar o nosso o nosso robozinho fazer com que ele caminhe que ele vá para um lado para o outro que ele suba que ele caia então vamos à obra muito bem já tô abrir aqui o nosso querido agora em vez de criarmos um novo projeto vamos abrir um vamos até a pasta beleza veja que o projeto está do jeito que a gente deixou até dar abril aqui para mostrar pra vocês certinho ok agora vamos começar das animações para o nosso personagem e pra isso nós vamos usar a nossa querida folha de eventos isso aí vou a folha de eventos repare que quando eu mudo aqui esses botões aqui também mudam né eu já tinha falado isso no primeiro vídeo alguns continuam né como o botão de player e esse que é o botão de player no modo de bug que é adicionar um evento vazio adicionar um sub evento adicionar um comentário e acho que se adiciona um evento externo vou começar adicionando aqui um comentário e os comentários eles não não fazem uma alteração no sistema do game eles são apenas lembretes para facilitar para a gente saber o que cada parte dos eventos faz no caso essa que a gente vai criar vai ser são as animações então eu vou colocar aqui beleza eu vou chamar opa é só clicar fora não precisa da entra aqui vão ser as animações do jogador né que são do nosso player e como ele não gera não tem nenhuma influência no sistema então eu costumo deixar em português mesmo o resto eu gosto de trabalhar em inglês para facilitar o entendimento né então vamos começar eu vou começar adicionando o evento uma condição vazia e agora a gente vai eu vou explicar um pouquinho de como que funciona a lógica dentro desse dentro do gdv e na verdade essa lógica bem parecida ou com a lógica de que a gente trabalha na programação então vamos ver se entenda o seguinte pessoal aqui funcionando assim para que uma tudo é necessário que tenha uma condição condição para que uma ação ocorra então quando se quando essa condição é atendida uma ação ela uma ação ou várias ações podem ser atribuídas a ela ou também várias condições para que essa ação ocorra e eu vou explicar isso de um modo mais mais prático aqui no jogo por exemplo a ação do meu personagem pular precisa dar uma melhor ou melhor dizendo a condição do meu personagem pular vai gerar a ação da animação dele e a parede dele ficar pulando de ele mudar essa animação aqui de parado né para pulando só que antes de eu ficar atribuindo aqui as a a condição e a ação eu preciso ter todas essas animações dentro do objeto né dentro do nosso player eu vou clicar aqui em edit edit object repare que aqui essa é a animação 0 geralmente eles começam programas assim começa a contar do 0 e não do 1 essa primeira animação eu vou chamá-la de idle ou algumas pessoas chamam de idler que quer dizer quando ele está parado até agora tem só um frame né só uma imagem dele só que eu tenho mais imagens deles parado ele na verdade fica fazendo um movimentozinho assim se mexendo eu adicionei essa idle 01 agora vou clicar na primeira apertar ctrl clicar na segunda assim eu posso selecionar mais de uma imagem ao mesmo tempo pronto tá aqui né essas três imagens elas parecem iguais mas ele faz um movimento movimento bem movimento bem sutil assim né que mostra que ele tá ativo né que ele tá aqui esperando alguma coisa vou fazer aqui uma mudança esse reloginho aqui significa que o quanto tempo vai passar ele vai levar para mudar de um quadro para outro aqui ele é em segundos né quer dizer que em um segundo ele vai vai estar nesse quadro ele vai esperar um segundo e vai para esse um segundo e vai para esse aqui no preview a gente pode estar visualizando só que um segundo é um pouco é muito tempo para essa passagem eu vou fiz uns testes e uma velocidade ideal seria 0.15 0.15 fica bom e vou habilitar aqui ó clicando aqui isso aí no don't loop né quer dizer não ele não vai ficar em loop e eu mudo ele para loop o loop ele permite que depois quando chegar no último quadro ele volta para o primeiro aí se eu dou um preview eu já posso ver a animação posso verificar aqui a velocidade se tá muito rápida se tá muito lenta e aí eu posso estar fazendo as alterações e aí entenda quanto maior o número aqui mais lenta vai ser a animação quanto menor o número quanto menor o número mais rápida a animação suponha por exemplo que eu coloque aqui em vez de 15 0.1 aí quando eu veja só como ele ficou doidão e se eu colocar aqui eu tinha colocado 15 agora eu vou dobrar vou colocar 30 dou um preview ó ficou em câmera lenta até que não ficou de todo mal mas vou deixar em 15 mesmo beleza pronto a animação idle está pronta agora é a animação dele parado né eu quero que quando eu não tiver apertando nada ele fique nessa animação vou clicar aqui nesse maisinho para adicionar uma nova animação né aí a animação número 1 eu quero que se chame walking vai ser a animação dele andando vou adicionar os quadros na qual ele anda né que são do 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 w walk 1 até o 4 pressionei no 1 primeiro pressionei no último segurando o shift pressionei no último e selecionei todo esse conjunto peço peço para abrir prontinho vou mudar aqui o tempo fiz uns testes e me parece que o ideal aqui seria 0.2 né ou 0.20 vou habilitar também vou habilitar também o looping que eu quero que quando chegar no último quadro ele volte para o primeiro e vou dar uma olhada bom essa aqui é a animação dele andando né particularmente achei meio mal feita né não ficou tão bonitinho quando as outras né é mais pra pra nível de aprendizado tá ótimo muito bem adicionei ele parado ele andando vou adicionar uma animação nova que vai ser ó a terceira animação que é o número 2 aqui juping pulando juping se eu não me engano era só um quadro aqui é o wj1 o wj2 é quando ele pula e atira pra cima só que isso a gente vai ver bem pra frente né por enquanto ele vai só pular ele ainda não vai ter a habilidade de atirar então é só ele pulando então juping ele pula nesse caso não faz diferença se eu habilitar ou não o don't looping porque é só um quadro vou adicionar uma última animação né que vai ser o falling que vai vir pra quando ele está caindo também ó tanto o jumping não precisa ou aumentar ou diminuir o tempo né porque é só um quadro então não vai fazer diferença o mesmo acontece com o falling que ele vai ser quando ele está caindo que é esse aqui ó fall bem alguns jogos não tem assim não fazem essa diferenciação né usa a mesma animação quando ele está subindo e descendo né eu acho legal botar assim essa diferençazinha de ele tem um display diferente quando ele sobe e outro quando ele desce muito bem as animações já estão prontas né agora só falta a dizer nos eventos o que que é pra fazer né quando ele deve se mexer ou não vou aqui no evento vou adicionar a condição para que ele mude a animação de parado para pulando a condição é bem simples né quando eu peço aqui para ele adicionar ele me dá aqui todas as condições possíveis que eu posso estar utilizando eu vou procurar a do behavior plataforma que ele já faz alguma algumas checagens e aqui está bem a que eu quero ó is jumping se ele está pulando clicando nela ele abre aqui as opções eu preciso dizer qual objeto pode estar pulando eu vou dizer que é o player aqui caso eu que ele inverte a condição se eu estou dizendo aqui que ele está pulando se eu inverto quer dizer que ele não está pulando isso eu não preciso mexer beleza então aqui quando ele estiver pulando vai haver uma ação que vai ser do tipo sprite na categoria animação e imagem aqui tem algumas coisas de animação né eu vou usar essa aqui ó change the animation by name quer dizer mude a animação pelo nome de qual objeto vai ser o objeto player e aqui eu tenho que dizer qual o nome da animação é bem importante vocês lembrarem o nome da animação que vocês deram as letras maiúsculas e minúsculas fazem toda a diferença se você botou a primeira letra maiúscula lá tem que botar maiúsculo aqui também senão não vai funcionar eu me lembro que eu dei eu chamei a animação de pulo dele de jumping ok vou só dar um ok pronto já está a condição então essa condição significa assim em termos gerais a gente estaria lendo assim se o player estiver pulando sete mude a animação do player para jumping vamos ver isso na prática o que que muda dou um player aqui então se eu pular ele mudou mas porque ele não voltou para a animação que estava porque eu não programei isso eu só disse para ele ficar botar essa animação quando eu pular não falei nada sobre ele voltar para outra animação muito bem agora a gente vai fazer uma nova condição né para determinar se ele está andando ou está parado só que aqui a gente tem uma variação e vai ser bem interessante estudar isso vou pedir aqui para adicionar um novo novo evento vazio que a gente tem precisa de duas condições duas condições serem atendidas para que aconteça vou explicar vou começar aqui voltando lá no no behavior plataforma eu vou usar esse aqui ó is on floor dizendo ele está no chão quem está no chão o player então estou dizendo se o player está no chão mas aí temos a variação ele pode estar no chão parado ele pode estar no chão ou andando assim ele também pode estar no chão atirando né se for o caso ele pode estar no chão dando um chute então eu vou ter que adicionar o que a gente chama de um sub-evento uma sub-condição que vai ser necessário aqui ó quero estar bem aqui ó adicionar não adicionar sub-evento beleza ó ele precisa atender esse evento qual que é a nova condição ele tem que estar no chão ele está no chão volta aqui plataforma behavior e está se movendo qual objeto? player ok aqui ele precisa atender então duas condições ele precisa estar no chão e ele precisa estar se movendo para que a animação né vamos lá sprite animação animação por nome de qual objeto né do player qual animação que ele vai chamar se ele estiver se movendo se ele estiver no chão e estiver se movendo ele vai chamar walking beleza muito bem ele vai ter que chamar se ele estiver no chão e estiver se movendo ele chama essa animação walking né que é andando vou clicar nele de novo e pedir um outro sub-evento que vai ser bem parecido olha só agora a gente vai usar aquele conselho de inverter vamos lá plataforma behavior e se movendo se ele estiver se movendo lembre-se sempre de atribuir qual objeto né é o objeto player se o objeto player estiver se movendo ele vai estar andando só que eu vou pedir aqui para inverter a condição ou seja passou a ser se o objeto player não estiver se movendo ele até dá esse sinalzinho aqui que a que a condição foi invertida quando ele não estiver se movendo eu quero que o sprite animação ele chame para mim animação idle ok pronto vamos testar para ver se está funcionando direitinho pronto pronto ele não está se movendo a animação está idle eu me movi eu pulei muito bem agora se ele está pulando ele fica na animação pulando se ele está se mexendo ele está mexendo perfeito funcionando direitinho falta mais uma animação um eu vou descer essa aqui para baixo porque ele não está vindo tudo bem vou encolher essa aqui ele dá essa opção aqui eu quero ver se eu consigo adicionar um evento ah consegui um evento aqui abaixo do esse que ele está pulando aqui eu vou usar de novo vou mais rápido agora porque vocês já viram muito isso behavior plataforma se ele estiver caindo ele está caindo objeto player ok se ele estiver caindo sprite animação animação por nome objeto player entre aspas falling ok beleza agora quando eu pular ele vai fazer uma animação diferente quando ele cair olha só não está funcionando porque eu não dei ok ali na animação player fan tem que dar ok pronto agora está aqui ó fui fazendo muito rápido e não prestei atenção cuidado com essa falta de atenção galera porque as vezes uma coisinha mínima dá um problema e a gente fica assustado e não sabe o que está acontecendo agora ele está fazendo a animação certa mas aí suponhamos que eu tenha escrito dando dois cliques ele abre eu escrevi falling com dois L mas assim no momento de distração eu escrevi falling com L só olha só olha só o que vai acontecer ele não dá animação então ó opa opa fiz aqui uma bobagem ó eu atribuí a essa condição aqui o falling eu vou deletar isso aqui tá vendo já ia dar um erro clicando aqui ó eu posso editar diretamente ó não preciso posso dar dois cliques também funciona ou posso configurar direto aqui ó bem legalzinho ó gostei bastante essa mudança olha notem que também ele já dá aqui o add action embaixo dessa ação porque eu posso adicionar novas ações e posso adicionar novas condições em cada linha belezinha né ficou legal mais um teste agora né pra ver se está tudo correto ele está parado vou ver ó ele ainda está na dando um de Michael Jackson aqui né porque eu não configurei pra ele virar vou fazer o seguinte vou dar uma baixadinha nessa plataforma ó pra gente ver melhor interessante ó ele sumiu com o meu player daqui da visualização mas ele está aqui realmente é muito estranho mas tudo bem vou dar um save vamos salvar o projeto e agora só falta a gente adicionar o a configuração pra que o meu player não fique andando feito o Michael Jackson andando pra trás pra fazer isso é bem simples mas nós vamos usar uma nova categoria que aqui eu criei as animações do jogador essa categoria não é de animação vou criar um novo comentário que vai ser os controles do jogador opa não precisa só clicar fora beleza vou adicionar um novo evento branco agora vai ser um evento da categoria keyboard né que quando você pressiona uma tecla pode ser o keypress vai funcionar bem qual tecla você pode escolher qual tecla você quer eu vou escolher a tecla engraçado ele deveria será que eu vou ter que escolher aqui não gente ele sempre puxa ele devia me deixar só pressionar aqui e pressionar a tecla do meu teclado mas tudo bem se a tecla for pressionada for pressionada vamos pegar aqui uma categoria de splite efeitos né que eu quero dar um efeito de virar ele dá aqui a opção flip flip object horizontal e vertical para virar o objeto na horizontal e na vertical no meu caso eu quero que ele vire horizontalmente o meu objeto que objeto que objeto então ok aqui bem certo vou dar um ctrl c ctrl v aqui na tecla vou mudar aqui para left dá um ok e vou aqui na botar yes aquele flip ok vamos testar perfeito e pode reparar que o pulo acompanha se eu virei aqui se eu virei aqui essa plataforma está muito alta para ele perfeito isso aí pessoal por esse vídeo vou dar encerrado por aqui né ficou bem bacaninha né a gente estudou um pouquinho a questão dos eventos né o gdv como ele funciona né deu para começar aqui a animação e o nosso joguinho olha até ele voltou ele tinha desaparecido e voltou o nosso joguinho começou a ganhar uma carinha mais legal né no próximo vídeo a gente já vai trabalhar alguma coisa diferente acho que eu vou animar a câmera né botar a câmera para que ela siga o nosso personagem e talvez dá uma melhoradinha nessas plataformas não deixe de deixar aí o seu like e nos vemos no próximo vídeo